Olá a todos, muito bom dia. Hoje é sábado 31 de outubro de 2009. Estamos aqui numa visão bastante privilegiada da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Aqui na cobertura do Hotel Panorama. E é isso aí, vocês vão conhecer agora a cidade, aqui a parte do hotel, piscinazinha lá. E vocês vão conhecer agora a toda a grande Juazeiro do Norte. Eu tenho o privilégio de mostrar a vocês aí da internet e de qualquer parte do planeta. Observe bem, é uma cidade que se desenvolve a cada dia. Uma das cidades mais importantes do Nordeste do país. Aqui você observa a toda a grande Juazeiro do Norte, Prefeitura Municipal, mais adianta ali a Igreja do Franciscano. E nós estamos aqui no centro da cidade de Juazeiro do Norte, ali próximo a Cajés, onde eu nasci. Nessas mediações aqui, onde vocês estão vendo, aqui é toda a rua São Pedro. E mais adiante, a estátua do Padre Cispo. Ele está lá no Alto do Oro. Observe bem. Vou mostrar a toda a grande Juazeiro do Norte. Vamos mais aqui, se aproximando aqui, no outro ponto da cidade. Olha lá. Prefeitura aí, ao lado. E é uma cidade que se desenvolve a cada dia. Aqui, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. Igreja do Salesiano. Outra grande Juazeiro do Norte. Vou deixar mais aqui um pouco a vocês. Vamos lá. Finalizar. As proximidades aqui. A igreja lá. Os Salesiano. Mais adiante, é a cidade do Crado, Ceará. E aqui é todo o Juazeiro do Norte. Estou aqui. Fazendo essas coberturas. Muito sinistras. Como sempre. Vou mostrar mais para cá. O Juazeiro do Norte. Ceará. Olha lá. A toda a cidade. Que se desenvolve. Cresce. Aqui. No Nordeste. No Brasil. É isso aí. Lá, 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 lá. É isso, rapaz. E é só felicidade. A todos. Obrigado. E até. A próxima. Oportunidade. Valeu. Tchau.